Isso é o que? Isso é o que? Wait for someone or something To show you the way Agora é doce que me dá É, é, é Isso aqui, eu acho que tá melhor no lugar Não, não, não Ai, eu não pareço And you know I'm totally going to run You miss the starting time Vamos lá, somebody! La 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 É, é, é Isso também La 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 When you run, when you run You can jump with somebody singing Wraithing around To come up behind you again Go behind The sun is the same You don't run too great But you're all good Shorter of grass Than one day Close to two times